O momento mais esperado do mês, antes que o novo mês comece, ou se inicie, é o momento em que nós perguntamos à couve, então, couve, o que é que eu vou ler no próximo mês? E como podem ver, ela está a ficar bastante vazia, só que significa que o ano está quase a acabar. Então, costuma ser quatro, sim, dois, três, quatro, e não deitar a olhar para dentro da couve, porque isto, e fiz o papete um bocadinho, quase que dá para ler o que é que havia escrito, então vamos ver, uh, ok, as ondas da Virginia Woolf, tem inglês, porque eu tenho inglês, the waves, uh, The Bands of Mourning, do Brandon Sanderson, que é o sexto livro da série Mistborn, ok, The Stories of Raymond Carver, não sei se me vai aprecer ler, mas eu tenho este livro aqui para ler, porque achei que ia ser interessante, e já toda a gente podia ficar bom. Não, não, este eu não vou ler, mas eu vou dizer qual é que é, não vou ler porque, uh, outubro eu quero, não é só eu querer, eu vou fazer uma maratona, que entretanto, quando este vídeo sair, provavelmente já falei sobre a outra, um, e por isso mesmo, não sei se vou chegar a este livro, provavelmente não. O livro é o Portrait of the Artist, uh, as a Young Man, do James Joyce, uh, que é o último James Joyce que eu tenho antes de atacar o lixo. Uh, talvez não, talvez não, não sei, vamos ver. Um, desafios do farol, são dois desafios, são dois ou são três? São dois, este volta para cá. Ora, vamos lá ver quais são os desafios. Um livro vencedor de um prémio, ok, e reler um livro favorito. Huh, huh, ok, I'll be right back. Ok, então. Virginia Woolf, As Ondas, uh, hum, honestamente não sei grande coisa sobre o livro, mas quando terminei de ler o ano passado, uh, Rumo a Farol, ou To the Lighthouse, uh, decidiria que este, a próxima, a próxima Virginia Woolf que eu ia ler, e é isso que eu irei fazer. The Vands of Mourning, do Sanderson, é o sexto livro do Mistborn, como eu já disse. A minha ideia é ler este, hum, eu o ano passado, comecei a ler este livro, acho que estava a ler o quinto. Portanto, é o primeiro capítulo, tive logo spoilers para o livro anterior. Depois, dei pelo erro e fui ler o livro que era suposto. De certeza que vou gostar, não, é só uma questão de finalmente ler e avançar para o resto dos livros do Sanderson que mandei a comprar este ano. A Portrait of the Artist as a Young Man. Isto, ah, ok, eu ia perguntar se era um ensaio, mas não, não é um ensaio, isto é um primeiro, primeiro livro do, do Joyce. Hum, não sei, vamos ver. Eu li o Dubliners já há dois anos, estou lentamente a ganhar coragem para começar o Ulisses, do qual eu não tenho pressa nenhuma a fazer, mas, pronto, é daqueles livros que eu tenho alguma curiosidade. Estas edições para cá são mentiras, da Flamingo Modern Classics, porque são ilustradas. E, por último, The Stories of Raymond Carver, que, se eu não começar em Outubro, posso sempre fazer uma troca com Novembro, com o When Stories, de verdade, eu nunca vou ler o livro todo, porque isto tem vários livros do autor. Deixa eu ver se tem aqui, exatamente. Tem o Will You Please Be Quiet, Please, What We Talk About When We Talk About Love e O Cathedral. Portanto, se lerem são um desses, vou fazer um bom trabalho. Depois, releir um livro favorito. Provavelmente, em Outubro, irei estar a fazer uma, isto tem cola, vou fazer uma releitura do Drácula. Sim, eu leio o Drácula este ano, adorei o livro. No princípio, vai ser uma leitura conjunta com uma série de pessoas. E, como eu queria uma capa mais bonita, acabei por mandar vir esta. Entretanto, vocês já devem ter visto também, num book haul, perto de si. Portanto, porreiro. Um livro vencedor de um prémio. Eu vou guardar isto para decidir mais próximo, porque... Dependendo de qual os livros de horror que eu irei estar a ler para a minha maratona, projeto, coisa... Provavelmente, será mais um projeto que uma maratona. De certeza que irei ler algum dos livros que fazem parte do... Ou do prémio de Shirley Jackson, ou o prémio do... Eu tenho aqui nas minhas notas, que eu casei o nome, mas agora vou ver. O Bram Stoker Award. Portanto, qualquer um desses serve. Depois poderá fazer até mesmo um vídeo sobre isso. Sobre alguns dos livros que eu tenho do Bram Stoker Award. Ou que ganharam, ou que foram nomeados para o Bram Stoker Award. Ok. Portanto, acho que hoje é isto. A Couve falou, decidiu, e agora cabe-me a mim ler estes livros no próximo mês. Vamos ver como é que corre, porque as coisas... Até agora, não tenho corredo assim do like on to this, mas enfim... Pormenores. Até ao próximo vídeo. Próximo vídeo.